Fala aí galera, sejam todos bem vindos ao meu canal Kineposer e aqui quem fala é a dar resenha com vocês podem ver E vamos continuar com esse joguete aqui do Guilherme Venancio chamado Arkangel Chapter Death Como eu disse pra vocês da última vez que eu joguei, eu ia limpar o mapa, porque como eu joguei e não salvei Pra repetir a mesma coisa, eu derrotei o dragão de novo, entendeu? E agora eu encontrei esse homem morto aqui e eu vou entrar na memória dele Pra quem não conhece esse jogo aqui, Memórias de Loucanos, vou deixar o card aqui em cima, então vai lá ver a playlist porque isso ajuda muito aqui no canal Entendeu? Você tem que ver do começo ao fim pra poder entender tudo e ajudar aqui com os minutos Já deixa seu joinha e bora lá Miguel Hum, Miguel, impressionante guerreiro de Deus Não sabia que tinha essa habilidade, algo notável aconteceu ou você foi destruído? Mas sinto que isso não acontecerá com o protegido do Criador As luzes brilham na face negra da morte A morte é um vazio límpido de um sentimento com gosto de medo Por mais que eu grite, estou preso na minha própria chaga Que se torna infinita e cruel Como se eu estivesse vivendo milhares de horas em apenas um segundo Como se a todo instante uma ânsia de vômito Vem à minha boca Com gosto Amargo de sangue Miguel, volte à vida, saia da minha memória Leve isso com você Anel oculto obtido Tchau, carinha Vá, sai daqui Ok E aí pessoal, já deixa aí nos comentários O que você está achando do jogo do Guilherme Né O que você acha de entrar nas memórias dos mortos Peraí, deixa eu ver meus itens aqui Vou encher meu sangue Minha mana Tá Anel do Mago da Luz Eu vou ter que voltar lá para o começo para dar o anel do carinho Vou aproveitar, aliás Vou salvar aqui Vamos ali embaixo Voltar para o ponto do refúgio Sim Tomara que dê para Ir para ali também direto Né Porque é um labirinto gigantesco Ah, eu tinha esquecido que vinha para cá Mas vamos voltar ali Sim, vamos lá Vou entregar o anel do cara Ele perdeu o anel Vamos progredir com o game Eu vou tentar me teletransportar daqui de baixo Mas se eu não conseguir eu vou ter que ir andando Eita, eita Nossa, eu tinha esquecido desse dragão Caraca Vou ter que levar ele para lá para entrar ali Para dar o anel do cara Rápido, rápido, rápido Esse anel tem um poder inabalável As grandes vozes dele grarão Eita Tá, beleza Pergaminho e Mago Tico Ai, caraca Deixa eu ver meus atributos Deixa eu ver meus equipamentos Não É, isso aqui aumenta minha resistência E na agilidade Mas vai abaixar minha defesa Esse que é o problema, né Não Não Tem nada bom aqui Deixa eu ver se eu consigo sair, né Ai, caraca Não, só vai não Fiquei entalado ali Espera aí Agilidade Beleza É Sai Me deixa passar Poxa Ele não podia dar para entrar aqui não Consegui, consegui, consegui Caraca Cadê, cadê Voltar o ponto de fujo Sim Podia voltar lá para cima, né Aí eu volto para aqui Eu vou ter que subir lá Dar um olhar no dragão Para poder Progredir na história Porque ele é muito sharp Ele é muito forte Já tentei matar Fiquei muito difícil Aí eu vou ver se abre lá em cima Tá falando isso? Vou salvar já, né Vou falar nisso, né Aí eu já falei com ele Eu já falei com ele Eu já 회dico Ele já matei tudo, mas eles voltam e voltam com meus atributos, ai, levei o vídeo já. Aqui foi o dragão que eu matei, não tem outro caminho para sair, é só de mim. Acho que é para ali embaixo. Aqui. 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 Aqui eu abri esse baú. Aqui. 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 Voltei de novo pra cá, porque o negócio era bom. Ai, é bem confuso de andar por aqui. Ah, o dragão tá ali. Acho que eu tenho que passar por ali e entrar pelo outro lado, então. Não sei se tem mais algum atributo voltar, opar. Isso, ele entrou ali dentro. Que maravilha. Deixa eu fazer por aqui. Ih, olha. Gente, eu ia passar por isso aqui, nem ia ver. Caraca, ainda bem que eu vim pra cá. Nem tinha visto aqui. Algo corrompeu o véu da morte. Eu vi um nevoeiro escuro descer do céu. Eu vi os mortos do lacerário dos inocentes e comer sua própria carne. Espada do eminente obtida. Deixa eu ver essa espada dele. Olha, o ataque subiu bastante. E a exilidade também. Só que a minha inteligência cai. Vai, eu vou usar essa aí, né? Obrigada, moço. Obrigada, moço. Ó, por aqui eu não... Eu devo ter passado despercebido por aquilo ali. Tem uns vasos também, que eu não quebrei. Tem outra coisa ali. Não sei o que que era. Mas vou dar uma olhada. Tem um livro ali também. O grande dragão foi lançado fora. Ele é antigo ser chamado... É um antigo ser chamado diabo ou satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados até o apocalipse. Doze, nove. Ele vai estar falando daquele dragãozão lá, que é difícil pra caramba de matar. pedra de prata obtida. Essa pedra já foi minerada. Olha, você pode fazer os equipamentos. Tem mais coisa aqui pra baixo que eu não ouvi. Nossa, o mapa é gigantesco. Olha que eu tentei adiantar o máximo possível ali pra cima pra vocês. A segunda vez. É muita coisa. Tem outra pessoa ali, não sei se é bicho. pro meu pôs. Eu vou colocar também aqui. Ah, eu voltei aqui pra baixo de novo, agora vou tentar subir lá pra pátria. Gente, acaba sendo muito grande, gigantesco, ele caprichou muito. Deixa eu ir ali pra fora. Deixa eu ver ali. Tem um carinha ali, deixa eu ir ali, ver se ele liberou. Esses monstrinhos ficam me parando, não tem como eu, às vezes, ignorar. Deixa eu ir ali. Tentando achar o caminho que é escuro também, acaba sendo mais difícil de se achar. Deixa eu ver se vai abrir a minha pessoa. Não sei se ele vai abrir ali pra mim. Tenta aí lá. Tenta aí. 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 Acho que eu vou Abrir aqui o outro lado Pra poder ver Porque fica difícil, cara, com o dragão ali Tô tentando ir lá Mas é difícil Os bichos não ajudam ainda Porta bloqueada pelo poder do bem Quebrar o encanto? Quebrar Poder do bem conjurado Vamos ver o que tem atrás dessa porta Que difícil, cara Tem que matar aquele dragão ali Muito difícil Se você estiver gostando Se inscreve no canal Deixe seu joinha Que isso ajuda muito aqui no canal Eu quero agradecer muito Por você ter visto o vídeo todo Porque é isso que ajuda o canal Não é só entrar, dar like e sair Entendeu? Vocês vendo o vídeo todo É isso que ajuda o canal E também Com certeza Ver o jogo completo É uma coisa que Eita Até pra vocês não ficarem boiando Que isso Ó, tem o C ali Uau Você achou uma porção É, gente Essa daqui Vai ser mais complicadinha Eu acho que eu vou finalizar por aqui Porque aí eu vou tentar Ir lá E eu deixar na parte Em que Eu vejo Se eu conseguir abrir ou não E eu vou tentar Derrotar o dragão No próximo vídeo Entendeu? Porque Pra aqui Aqui parece que Já vai pra uma outra coisa Então eu vou finalizar Por aqui mesmo Já vou até salvar Espero que vocês tenham gostado Logo, logo Vou trazer a continuação Do jogo E é isso aí Um grande beijo Tchau Tchau